Eu não tenho amor, mas tenho pressa Só me presto aquilo que me presta A verdade que misto pra retina É a grueza das curvas da menina Quem se rende pro amor, quem se entende na dor Onde a tua vaidade é posta a mesa Quem se revela a ser, quem tem como e porquê Quem foi caçador, pressa e não ser presa Eu ouço a voz do mundo Ilusório, ilusão, quando bate o tom do meu peito é defeito a mão Me caça esse imundo Quero lá libertar, pero primeiramente me menta, me mãe alimenta Everybody wants to rule the world Set your body and soul to lose control Faço belas palavras do vazio Que me enchem os olhos cruz de frio Sobreou, solteu, a delícias do fino trapa o zio Quem te cala o sinão, quem te fez solidão Hoje paga o preço pela prece Quem te levita o vão, quem te deixa sem chão Essa teia que faz é que te desce Eu ouço a voz do mundo Ilusório, ilusão, quando bate o tom do meu peito é defeito a mão Me caça esse imundo Quero lá libertar, pero primeiramente me menta, me mãe alimenta Everybody wants to rule the world Set your body and soul to lose control Quem se vende pro amor Quem se entende na dor Quem se revela a ser Quem tem como você Quem te levita o vão Quem te deixa sem chão Quem te cala o sinão Quem te beija em solidão Eu ouço a voz do mundo Mi casa é esse imundo Everybody wants to rule the world Set your body and soul to lose control Everybody wants to rule the world Set your body and soul to lose control Oh 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 Obrigado!